A CIDADE NO BRASIL E uma característica que eu percebi é assim, a vida toda a gente é desafiado ao longo da carreira na polícia a resolver crises, mas o mais importante, mediar conflitos, que eu acho que é o maior papel que a gente tem que ter. E aí ao término desses 30 anos, vários colegas vieram falar comigo, coronel, a senhora está encerrando uma carreira, uma pessoa de vida limpa, por que não se coloca na política? A gente está precisando de gente, e um colega meu que é deputado federal, um que está sempre fardado lá, o capitão Augusto, ele que ficou na minha cabeça e falou, me ajuda, a gente precisa de mais gente, sozinha a gente não consegue fazer nada, né? Aí eu topei, mas na verdade a gota d'água foi minha filha, eu tenho duas filhas, uma de 16, a Catarina, e uma de 23, a Carolina. A Carolina está terminando química lá na Unicamp, e ela falou pra mim que estava querendo ir embora do Brasil. Isso me machucou tanto, sabe? Falar assim, mas por que filha? Ela falou, ah mãe, Brasil não tem mais jeito. E assim, essa fala dela, na verdade, reflete a fala de muitos jovens que eu tenho visto, sabe? Colegas das minhas filhas, pessoas que eu conheço, pessoas só falando ir embora do Brasil. E colegas meus, assim, que estão terminando uma carreira e querendo ir pra Portugal. Eu falei, não gente, tem alguma coisa errada. Há um tempo atrás as pessoas vieram de outros países pro Brasil porque era terra da oportunidade. E de repente, na quarta geração, o pessoal querendo fazer o caminho de volta, não, tem alguma coisa errada. Então foi essa fala da minha filha que me colocou na política, né?